e a paz de Deus com todos irmãos a paz de Deus irmãos hoje irmãos estamos aqui reunidos para louvarmos a Deus nos preparou eh a irmã Vanessa tá junto de nós pra louvar a Deus com o hino três nove quatro glória a Deus glória a Deus glória a Deus nas moradas do Senhor não há frango não há dor todos nós escutarão o bem superno mas também desejo estar em a Cristo em doar como os santos hinos de louvor eterno com lá no céu cantarei todos hinos a Jesus fiel por Deus todo pranto brincará toda a luz se acessará glória a Deus que foi amor me fez de Deus meu prazer será sem par lá no céu ao contemplar de Jesus a santa face gloriosa sinto júbilo e pensar quem com Cristo irei morar pois irei no céu a herança preciosa lá no céu cantarei todo dinos a Jesus que é o Cordeiro todo pranto o fim toda a luz se acessará glória a Deus que foi amor me fez ser Deus vai eternal Jerusalém com Deus triste só o bem lembrarei com Jesus Cristo alegremente junto junto aos santos cantarei glória a glória ao meu bem e vos Cristo sentirei eternamente lá no céu cantarei novos que é o Cordeiro todo o branco ao fim dará toda a luz se acessará glória a Deus que é por amor me fez que é o Cordeiro a paz de Deus Deus abençoe a todos a paz de Deus irmãos Deus abençoe a paz de Deus irmãos Deus abençoe Deus abençoe